Glória a Deus A paz do Senhor e irmãos Amém Você está feliz nesta noite? Aleluia Estamos hoje na quinta sexta da campanha Cantamos dois hinos da árvore Dizendo fala, fala Senhor que eu ouço E Ele vai falar nesta noite Você vê assim? Aleluia Vamos louvar a Ele neste momento? Glória a Deus Toda honra, toda glória Senhor da glória Adoramos o rei Aleluia Glória a Deus Você tem essa oportunidade? Te adora a Ele Adoramos o rei dos três Adoramos o rei da glória Aleluia Adoramos o rei Deus começou Bendizemos o rei da glória Bendizemos o rei dos reis Bendizemos o rei da glória Bendizemos o rei da glória Bendizemos o rei da glória E com as mãos levantadas Te adoramos cantando Com as mãos levantadas Te adoramos cantando Com as mãos levantadas Bendizemos o rei da glória 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 Adoramos o rei dos reis, adoramos o rei da glória, Bendicemos o rei, adoramos o rei dos reis, bendicemos o rei, adoramos o rei da glória, Bendicemos o rei, adoramos 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 o rei Com as mãos levantadas te adoramos cantando Com as mãos levantadas te adoramos convosco Com as mãos levantadas ao céu Com as mãos levantadas te adoramos cantando Com as mãos levantadas te adoramos Com as mãos levantadas te adoramos